que pensava que na vida já tinha visto e mostrado a você de um tudo. Não, para aí. Preste atenção nesse caso. Uma mulher procurou a polícia civil. Ela foi esfaqueada por esse homem. Quer isso? Tá? Só que o suspeito não fugiu. Nem ficou em casa esperando que a polícia fosse atrás dele. Ele foi atrás dela. Amo ela, não vou mentir. Tu ama quem, condenado? Ó, o bom foi que a polícia nem precisou trabalhar muito. Ele acabou sendo preso na porta da delegacia especializada em atendimento à mulher. David Martins, ao vivo. Conta essa história pra gente, David. Pelo amor de Deus, que por essa eu não esperava, viu? Olha, nesse caso aí, é importante destacar a atenção, a percepção dos policiais que estão trabalhando hoje aqui na delegacia da mulher de Bahia. Porque eles, observando aquela movimentação estranha, foram lá e descobriram que, na verdade, é o agressor que estava tentando evitar que a vítima chegasse até a delegacia e fizesse o registro do boletim de ocorrência. Ele acabou preso, em flagrante, porque ela vinha justamente informar que havia sido agredida minutos antes. Delegada Minha Oliveira, boa tarde. A expertise dos policiais foi importante nesse momento, não é isso? Com certeza, com certeza. A atenção dos policiais em verificar um movimento estranho na rua, verificar que uma mulher estava machucada, e ali, de imediato, tomar a providência de efetuar a prisão desse infrator, que veio até a delegacia impedir que a sua companheira fizesse a denúncia contra ele. Ela extremamente agredida, reportando que há poucos minutos teria sido vítima dele. Delegada, ela contou para a senhora o que aconteceu, como é que foi essa confusão? Foi uma discussão dos dois, segundo ela, por conta de um celular, que ele não gostou dela ter mexido no aparelho celular dele, e aí ele veio a quebrar o celular dela, e ela quebrou o dele, aquela confusão, e depois ele já foi partindo para a violência física, onde deu muitos tapas nas costas dela, ela caiu, ele permaneceu dando chutes, ela bateu a cabeça, então ela está reclamando de dores na cabeça, as costas estão marcadas, os braços estão marcados, e está revoltada, porque ninguém gosta de apanhar, ninguém quer apanhar, ninguém está no casamento, no relacionamento, para sofrer violência física, e nenhum tipo de violência. Então ela veio à delegacia fazer a denúncia, e quando vinha trafegando a delegacia, se deparou com um agressor no caminho, e ele vendo que ela ia entrar no prédio aqui da delegacia da mulher, de imediato ficou gritando, querendo que ela não fizesse essa denúncia. E aí mesmo assim foi feito, os nossos colegas aqui foram bastante diligentes em perceber e fazer a prisão dele, e agora ele vai ficar autuado pelo crime na Lei Maria da Penha. Medida protetiva para essa jovem? Ela solicitou medida protetiva, tudo o que precisa ser feito, tendo em vista essa circunstância, para ser analisada, hoje a gente sabe que está mais severa, a questão da Lei Maria da Penha está mais severa, o crime está mais severo, a pena está mais severa, e a gente tem que tomar todas as providências necessárias. Muito bem, delegada, obrigado pela participação. Deixa eu destacar aqui também a coragem dessa jovem, porque ela disse que vive com ele há cerca de quatro anos, nunca teve violência física, inclusive tem uma bebezinha de oito meses, ela falou o que gosta dele, que ele é um rapaz trabalhador, que ele é pasteleiro, trabalha em dois empregos diferentes, e ainda faz hora extra trabalhando com aplicativo para complementar a renda da família, ela disse que nunca faltou nada nem para ela, nem para a criança, mas a agressão ela não aceita, e por isso ela veio realizar a denúncia, ele acabou preso, vai passar a portadilha de custódia agora. Eu volto com você. E ela está certa, né, David, até porque, obrigado a você, obrigado também a delegada, tudo o que ele fez até agora, por ele e pela família, não é mais que a obrigação dele, de qualquer chefe de família, de qualquer marido, de qualquer pessoa que se dispõe a tirar a mulher de dentro da casa dos pais, de ter uma filha com ela, é dar no mínimo o básico, é correr atrás, é ralar, é batalhar. Agora, no momento em que esse homem, que até ontem, era um cara trabalhador, honesto, que cuidava da família, levanta a mão e espanca a mulher, o resultado é esse. E ainda teve a coragem de ir para frente da delegacia para tentar intimidar a agora ex-companheira. Que fica assim durante muito tempo, porque o que nós estamos vendo aqui, minha Paraíba, é que delegacia e principalmente presídio está virando casa de abrigo, apoio, sabe aquelas casas de apoio? Quando o pessoal vem do interior, aí vem fazer um exame aqui em João Pessoa, aí passa dois dias e volta para a sua cidade natal, né? É mais ou menos isso que está virando presídio aqui no nosso estado e no nosso país, por conta das nossas leis. Leis de banana!